Bom dia, bom trabalho e até mais. Ah, antes que eu me esqueça, ontem eu assisti o Jornal da Record, no Jornal da Record, uma entrevista muito interessante com o Presidente da República, feita pela Adriana Araújo. Vale a pena acessar o R7 para você rever alguns trechos, afinal de contas, a nossa situação política se refere também ao desenrolar da nossa vida, nas pequenas coisas do dia a dia, apesar de muita gente não enxergar dessa maneira. Agora sim. Ó, já viu a família Patropi? Fala todo mundo muito devagar. É porque é uma família toda que fuma maconha. Isso segundo um dos que estavam presos. Um dos que foram presos, viu Débora, é a família fumaça. É todo mundo envolvido. A família toda fuma e fica todo mundo muito lentamente. Veja agora, neste modelo Patropi de falar com Adelson Carvalho, outra história inusitada. Dois jovens foram presos, acusados de tráfico de drogas na região metropolitana. Na delegacia de Camaçari disseram exatamente isso, que toda a família faz a tal da fumaça. Vamos ver com Adelson. Irmãos Fumaça, grampeados aqui na 18ª DP, localizada em Camaçari, na região metropolitana. Cuidado, bandidagem. 18ª é barril. Cuidado, hein. É, como eu sempre digo, quem ronca não vê bronca nessa jossa. Mostra aqui o primeiro. É ele mesmo. Darlan Felipe José Duó. Veja você. E o outro, Denis Charlone José Duó. Foram presos no gravatar aqui mesmo em Camaçari. Você, Denis José Duó, quer entender o seguinte. A quem pertence toda essa jossa dessa maconha que foi encontrada enterrada no seu quintal? Eu não sei de onde veio essa droga, meu irmão. Não sabe? Não sei de onde veio. A droga enterrada no seu quintal? Rapaz, vários usuários vão lá em casa, tá entendendo? Vários usuários vão lá em casa. Sua casa é o que, finalmente? Rapaz, sou... É um ponto de encontro de drogados? Pode ter... Maconhódromo? Não. Maconhódromo seria isso? Não, meu irmão. Você disse que sua casa é frequentada por vários usuários de drogas. Com certeza, com certeza. É uma boca de fumo, né? Não. Lá nunca foi boca de fumo. É uns colegas meus que vão usar a droga lá, tá entendendo? Que esborno, hein? É. E eu não sei qual é o... Onde veio essa droga nenhuma. Quase 100 papelotes de maconha enterrados. Eu não sei de onde... Será que jogaram alguma semente no seu quintal e por isso brotou um tremendo matagal? Eu não sei, não. Não sabe? Não sei, não. Você trafica, jovem? Nunca trafica. Jovem, jovem, fala a verdade. Nunca trafiquei na minha vida, meu irmão. Nunca tenho entrada nenhuma em delegacia, graças a Deus. Será que ele trafica ou não? Tomou um susto, hein, ô cinegrafista cabeção? Sua mãe? Fuma também. Também? Usuário. Sua mãe também é usuária de drogas? Todo mundo usuário. A família toda? Toda. Caraca, meu irmão. É a família fumaça. Todo mundo usuário. A família esquadrilha da fumaça. A esquadrilha da fumaça. O pessoal da fumaça. Todo mundo? Todo mundo. Esse daí? Todo mundo. Seu pai? Mamãe? Todo mundo? Todo mundo. Você também pega o... Eu fumo. Pega também. É a família toda, ele já disse. Não, eu fumo. Nós quer ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda a nós aí, pra nós chegar e não se der recuperação. Um fuma sódromo desse, meu irmão? Tem que ser... Tem que fazer um centro de recuperação só pra sua família. Ou na sua própria casa já virá quem... Imagine aí um centro de recuperação logo na sua casa. E lá dá mesmo que lá é grande, lá pra todo mundo se recuperar. Construir um centro de recuperação lá. Vamos lá, construir um centro de recuperação na sua casa logo. É, isso aí. Você tá querendo chorar. Tô não. Chore, rapaz. Chore por uma penca, alguma coisa assim. Então você perdeu a mulher. Eu vou chorar por mulher, rapaz. Tanto mais, rapaz. Você conhece ela? Eu não conheço. É gente boa? É, gente... Decente? É. Também pega o baseado? Não. Ah, é por isso que você não quer que ela volte. Ela fica lhe dando marcação, né? É. Volta pra mulher, rapaz. Não voto não. A mim só resta dizer o seguinte, ó. Abra bem o olho, jovem, que nunca não vê bronca nessa jossa. Eu vi, eu vi dois dos integrantes da família Fumaça de Camaçaria grampeados aqui na 18ª DP. Esse Adelso é uma figura, né? Ele faz das tragédias do dia a dia. Algumas tragédias do dia a dia ficam até parecendo engraçadas. Até os traficantes estavam dando risada. Veja só. E o Maconhó, Drummond, já imaginou? O Centro de Recuperação na Casa do Traficante também é uma boa ideia. Tá aí, que já pega todo mundo. O traficante, o usuário. Tem a música que diz, quando os homens da lei grampeu, o couro come a toda hora. Esses aí não vão apertar e nem vão acender. Nem agora, nem depois de muito tempo, né? Não, chefe? Bom, daqui a pouco no Bahia Noar. Homem é preso em flagrante, acusado de abusar sexualmente de um homem menor. A menina de 16 anos. Ele convidou pra fazer sexo oral nele. Dizendo em poucas palavras o que aconteceu. E a menina aceitou, dizendo que era viciada em traque. E é viciada em traque. Ainda hoje, o show de pancadaria. Era um jogo de futebol. Depois, virou esse espetáculo de horrores. No jogo entre Vitória e Goiás, técnicos e jogadores do time do Goiás partiram pra cima de jornalistas, radialistas, tudo ainda no barradão. A confusão só terminou na delegacia. E a gente volta com os detalhes em instantes. A gente volta com os detalhes em traque. A gente volta com os detalhes em traque. Obrigado.